Hoje eu me lembrei Vesti aquela roupa Que há tempos não usava E seu perfume ainda lá estava Fiquei pensando onde andará Você, sim você De quem será o seu amor? Será que já tem outro? Será que me esqueceu? Será que o novo solo morreu? Tudo no mundo Me faz lembrar você No mar, no ar, nas flores Tudo lembra você Você, você Você, só você Meu bem Será que já tem outro? Será que já tem outro? Será que me esqueceu? Será que o nosso amor morreu? Tudo no mundo Tudo no mundo Me faz lembrar você No mar, no ar, nas flores Tudo lembra você Você, você Você, você Você, só você Me faz lembrar você Você, você, você Você, você Você, você